Amo o Senhor, meu Salvador Ande no tempo, vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai, nas asas da fé E ser revestido com glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai, nas asas da fé E ser revestido com glória e poder Amo o Senhor 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 Que jamais Desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar como pai Nas asas da fé E ser revestido Com glória e poder Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar como pai Nas asas da fé E ser revestido Com glória e poder Amo o Senhor Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar como pai Nas asas da fé E ser revestido Com glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor